Oi, bom dia pessoal, esse é o Clube de Escrita Acadêmica do PET, eu sou a Natália Miller-Camosato, sou doutora em linguística e agora estou fazendo pós-doutorado na linguística, sou de supervisão do professor Atilio, que é doutor do PET também. Como estava já planejado para os inscritos, o tema de hoje vai ser a resenha, a resenha acadêmica e eu acredito que o link já esteja disponível, deixa eu ver, ali nos comentários, o link para vocês assinarem a lista de presença. Se tiverem algum problema, vocês podem me comunicar aqui que a gente vai vendo o que dá para fazer. Bom, se quem estiver assistindo também quiser fazer pequenas intervenções, comentar, perguntar, participar, eu agradeço bastante porque a aula vai funcionando isso, coloca nos comentários que a aula vai funcionando melhor na medida em que a gente consegue conversar sobre o gênero. Certinho? Então vamos lá, gente. A resenha. Quando eu estava fazendo jornalismo, que foi o primeiro curso que eu fiz, não concluí, não deu certo, fui para letras, eu lembro que eu tive uma aula de produção textual acadêmica que a professora ensinava a resenha da seguinte maneira, ela dizia assim, ah, é isso, no primeiro parágrafo vocês vão fazer isso, no segundo parágrafo vocês vão fazer isso, no terceiro isso e no quarto isso. E, embora, claro, eu já estivesse um pouco familiarizada com a resenha, principalmente em meio de comunicação, em jornal, resenha de livro, resenha de... eu liam de zero hora, namorava no Rio Grande do Sul. Eu, naquela aula, eu fiquei um pouco perdida, sem entender exatamente como funcionava a resenha no universo acadêmico. Então, como que eu planejei como ponto de partida aqui para a gente conversar? Eu trouxe a resenha, porque a resenha, é claro, ela não é um gênero que existe só no meio acadêmico, ela é um gênero que circula de diversas formas, ainda que na academia ela tenha algumas peculiaridades. Aí eu trouxe umas resenhas que vocês já estão acostumados, oi, bom dia, Bianca, que vocês já estão acostumados, que são resenhas, como elas funcionam fora dos muros da universidade. O primeiro caso que eu trouxe aqui, acho que todo mundo já viu, enfim, algum meme, alguma coisa, é a base da Virgínia. Atilho, por favor, o vídeo que está aqui na tela, você poderia trocar aqui para mim? Boa. Então, eu vou colocar aqui o vídeo, vou passar um pouquinho os highlights do vídeo, deixa eu fechar aquelas coisas que eu baixei. É... Deixa o like, deixa o link, 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 deixa o link. Olá, pessoas incríveis da internet, hoje a gente vai falar da polêmica base da Virgínia Fonseca, a base da We Pink, que custa 200 reais. E ela fala que é uma dermomake, é uma base líquida premium, com cobertura essencial, alta cobertura, com acabamento soft matte. Fala que é mais do que uma base de alta cobertura, o We Pink é resistente à água e possui ingredientes que hidratam, protegem e revigorem a sua pele. Aí, aqui na composição, a gente tem vitamina E, ácido hialurônico, niacinamida e escoalando vegetal. A função do escoalando vegetal... Vejam, aqui tem uma descrição, né, exatamente do que é e também considerando que é um produto de maquiagem, valores, etc. Vegetal é a hidratação. A niacinamida é como calmante, porque ela é um anti-inflamatório e também... Eu vou trazer os highlights, como eu falei, pessoal. Eu não vou mostrar o vídeo inteiro, porque, claro, o vídeo inteiro leva uma... Então, aqui, ó, ela vai testando, né, como é comum para as blogueiras de... O emulsificante com o emulsificante. Isso, provavelmente, quer dizer que a fórmula não está rodando certo e eles foram adicionando o emulsificante. O que é razoável, porque ela tentou trazer uma coisa inovadora para o mercado. Então, ela precisou misturar, ver como ficou a fórmula, estabilizar, emulsificar de novo. Então, isso é super natural. Aí, vamos falar sobre modificadores sensoriais. Aí, aqui... Ó, o que que ela faz? Vocês conhecem, mas eu vou mostrar um pouquinho, né? Ela testa na pele dela... Amiga, já pensou que sonho? Renovar seu guarda-roupa, pagando 90% menos do que nas lojas? Acesse agora, repassa... Ah, tem outro problema aqui. A embalagem é muito, muito, muito problemática. Olha só. Ó, ela avalia criticamente a embalagem. Socorro! E, ó, duro, faz até barulho. Aí, aqui tem o plástico. A tela fecha totalmente. E ela tá com a fresca queimada. Olha como... Pronto, ela testou toda pra baixo. Eu tô chocada. Eu achei que... Eu não tava esperando isso. Pra mim, não ia acontecer nada. Porque ela era prova d'água. Não. Ela compara com outras bases nacionais... É, eu vou fechar aqui pra mostrar o resto do vídeo. Olha o que que ela fez. Mas, no... Na descrição do vídeo, ela colocou também links de outras pessoas que também fizeram essa avaliação, né? Então, tem uma rede aqui, discursiva, de pessoas falando, descrevendo, resenhando as bases. Aqui, ó, as bases que ela resenhou. As bases com as quais ela comparou. É... Atílio, eu vou carregar aqui outro site que eu... Peraí. Vou tirar isso aqui. E vou carregar outra tela, tá? Essa aqui. Essa aqui eu compartilho, inclusive, com alegria. O Metacritic é um site que eu conheci numa aula de resenha do Atílio. E mudou minha vida porque eu sou viciada em séries. E o Metacritic é um site de resenhas e de avaliação de coisas de cultura popular, ó. De cinema, TV, música, jogos, etc. E aí, ó, ele dá notas e faz resenhas, ó. Do filme do Super Mario Bros. Aqui tá em inglês, mas tem uma versão que é traduzida, né? Então, tem o sumário. Na real, o Metacritic, ele congrega, ele agrupa resenhas de diversos lugares. Aqui, o review, que seria uma tradução pra resenha, né? No inglês. Então, aqui as notas de críticas, de portais, enfim, de jornais, aqui dos usuários, né? Resenhas no nosso cotidiano, resenhas que fazem parte do nosso dia a dia. Aí, também, agora a última coisa que eu vou carregar. Vou deparar a tela e carregar. Apresentar. Tirar a tela. Aí, aqui... Cadê, cadê, cadê? Aqui, a resenha que a Bianca escreveu. A Bianca, a Dandari e a Letícia, maravilhosas. Nossas colegas do... Minhas colegas do grupo, né? Liderado pelo Atilio. As orientando, os dois Atilio. E essa aqui é uma resenha. A gente já chegou agora na resenha na Esfera Acadêmica. Que foi publicada na Fórum Linguístico, que é uma revista aqui do programa de pós-graduação linguística. Da qual o Atilio também é editor, desde o Atilio. E aqui, ó. Aqui a gente já tem um outro tipo de estrutura, né? Mas um funcionamento muito semelhante, que é de fazer uma descrição e uma avaliação crítica, nesse caso aqui na Academia, de textos, né? Então, aqui, ó. Tá na Fórum. Aqui tem o DOI. O título do livro que elas resenharam, que é da Pavô, Linguística Folk, uma introdução. O nome da resenha delas. Enfim, as referências. E aqui tá a resenha que elas publicaram na revista científica. Na Fórum. Aqui as avaliações, as referências finais. Tá, vou voltar para o slide. Qual que é o ponto, gente? Atilio, você volta para o slide para mim? Aê, obrigada. Qual que é o ponto? Aqui estão as outras, o site, né? E a resenha das meninas. Qual que é o ponto? Em ambos, porque eu ia fazer só dois, depois eu passei para três. Mas, enfim, nos três casos, o que a gente vai ter? Uma descrição precisa, qual é o objeto resenhado, né? Base, filme, texto na academia. Embora sejam, estejam linguagens diferentes e critérios diferentes, todas as resenhas vão partilhar disso, dessa descrição, dessa apreciação crítica, né? A partir de alguns critérios delimitados e a partir do conhecimento específico das autoras, autores, das pessoas que autoram a resenha, né? Em todo caso, tem uma comparação. Esses critérios específicos, eles vão partir de uma base de comparação. Ali, no caso da Varquinha, fica bem claro, né? Que ela compara diversas bases. No caso das resenhas de cultura popular, vai comparar com obras com gêneros, né? Ah, vai fazer uma linhagem ali, essa obra remete a tal diretor, essa obra vem seguindo uma trajetória que um determinado gênero, né? De filme, de livro, etc. Vai ter uma rede discursiva e uma rede de práticas específicas, que eu mostrei bem claramente nos três casos, né? Da Varquinha, ela botou aquela dermatologista, uma, não sei, acredito que seja uma profissional da área de farmácia ou de química, analisando a base, enfim. A rede que ela traça, opa. No caso do portal Metacritic, vocês veem que eles vão agrupando diversos resenhistas, né? Seja de portais, enfim, famosos, sejam de usuários, né? Do próprio site. E no caso da resenha, das meninas da resenha do periódico científico, vão ser outras referências textuais, né? A gente está aqui mais na esfera da intertextualidade. E aí, a última coisa é a indicação e recomendação, que pode acontecer, geralmente tem de acontecer, mas pode também não acontecer, como foi o caso ali do Mário Bros, que não foi indicado, a nota estava baixa, enfim, foi uma crítica negativa, seguida de uma não indicação. Pode acontecer em resenha, sim. Inclusive, na esfera acadêmica, tem um monte de treta acadêmica, de um resenhista criticar a obra, depois o autor vai responder. Também acontece. Isso que dá uma certa... Tempera um pouco o universo da resenha. Feito isso, pessoal, vamos lá. Definição de resenha. Aqui eu trouxe duas definições de dois textos. Uma, pessoal, é do Marcos Baltar, da Mari Seruti Rizati, da Diva Zan Domenego. É o livrinho EAD Produção Textual Acadêmica da UPSC, que é um livrinho muito bom. Esses materiais que foram desenvolvidos pelos professores para a modalidade EAD do curso de letras, são materiais com boas indicações. Os professores, nossos professores, são pessoas hiperqualificadas, enfim. Eu recomendo muito, inclusive, para diversas outras disciplinas de vocês. Então, a definição que esses três autores oferecem de resenha é a apreciação de um texto visando documentar criticamente seu conteúdo. A finalidade da resenha é a divulgação de textos e de obras informando, informando em uma perspectiva crítica o que tais textos e obras contêm. Registre impressões pessoais, o resenhista sobre o texto-fonte. Vai ser... É um texto em que, embora você descreva um outro objeto, o teu posicionamento crítico pessoal vai estar ali implicado o tempo inteiro. Na maioria das vezes, o autor da resenha alude a outras obras publicadas pelo autor ou a obras de temas congêneres, que vão ser o parâmetro para apreciação crítica própria mendica. É o que eu acabei de falar. Essa rede intertextual, interdiscursiva, vai ser o ponto a partir do qual a crítica se dá, mesmo em resenhas da cultura de massa, mesmo em resenhas populares. Aí, pessoal, eu trouxe essa outra definição também para somar na nossa conceituação de resenha aqui, que foi feita por Lacardi e Marconi e também está num texto semelhante, também é um manual de escrita acadêmica, feito por Marquesa e Buturi Júnior, de novo, beijo a Tílio. Então, vamos lá. Resenha e apresentação do conteúdo de uma obra que consiste na leitura, no resumo, na crítica e na formulação de um conceito de valor do livro feito pelo resenhista. O resenhista deve resumir o assunto, apontar as falhas e os erros, sem entrar em muitos pormenores, ao mesmo tempo, tecer elogios aos méritos da obra, desde que sinceros e ponderados. Aqui já tem um manual de etiqueta da resenha nessa citação, isso que eu gostei. A resenha, como vocês viram, essa resenha acadêmica, como eu mostrei no texto da Bianca e das meninas, ele é um texto relativamente curto. Quando vocês forem submeter para periódicos, vocês vão ver que o limite de caracteres ou de palavras da resenha é muito menor que o limite de um artigo. Então, você não vai detalhar demais cada coisa, é uma passada geral. Mas você tem que ser preciso no que você vai mobilizar. Já estou adiantando um pouco sobre a escrita mesmo da resenha, que a gente vai ver. E os elogios também. A gente tem que ter um certo cuidado com que tipo de ativação a gente coloca na resenha, para não ser é incrível, é maravilhoso. A gente vai ver os méritos daquela obra é nosso ponto de vista, é nossa observação, mas é desde uma rede comparativa. Não vai ser é incrível, vai ser que ponto ela acerta, que ponto a obra se destaca, enfim. Para não ser essas apreciações muito opinativas. Que é o que a gente vai tratar agora. Então, a gente falou da resenha de uma maneira um pouco geral, trouxe ela em outras esferas, como ela está funcionando sempre na vida. Quando a gente vai comprar uma base, hoje em dia, é muito difícil quem não vá atrás de resenha e descrição dessa base, aquelas listas. Eu falei disso porque acho que essa coisa da Virginia meio que me pegou. Eu não sou uma pessoa que usa base, geralmente, e eu comecei a procurar bases e ver resenhas de base e ficar com vontade de comprar base. Enfim, nós vamos chegar agora especificamente no ambiente acadêmico, como uma esfera sociocomunicativa. Que a ideia é dessa oficina, não é bem uma oficina, mas, enfim, dessa comunicação que eu estou fazendo com vocês, dessa conversa que eu estou tendo com vocês, é que a gente pense a resenha não como eu aprendi lá no jornalismo, como uma série de regras estruturais para o texto, mas pensar como ela está funcionando na esfera acadêmica. Como que ela funciona, então, em linhas gerais? Elas são, embora, quando a gente está cursando a graduação ou mesmo a pós-graduação, a resenha seja muito utilizada como um instrumento avaliativo dos professores, esse é um ponto que eu coloquei até nesse slide, no próximo, ela funciona, para ver, enfim, a sua leitura do texto, a sua apreciação crítica do texto, esse exercício de fazer uma apreciação crítica do texto é pedagógico. A resenha, ela tem um funcionamento que transcende essa estratégia avaliativa, que é essa publicação em sessões específicas das revistas científicas, com esse fim de divulgação da obra e apreciação crítica da obra, para resenhar, por exemplo, se algum autor ou autora, alguma autoria, fez algum desvio, enfim, que tem alguma imprecisão teórica, fez alguma... Deu uma cagada ali na hora de escrever. Também tem isso, divulgar e questionar, é o funcionamento sócio-discursivo. Eu tenho um cachorro, gente, ele vai dar, espero que não esteja atrapalhando muito. Elas são endereçadas a um público-alvo específico, pesquisadores, pessoas que pesquisam, pessoas que são interessadas em determinada área de conhecimento. Na academia, a criticidade não é opinativa, vai partir de uma... Como é o caso de outras esferas, vai ter uma qualidade técnica e um rigor teórico para avaliar. A característica principal da resenha na academia é a intertextualidade, ou seja, é um texto sobre outro texto, ela emerge... Se todo texto no limite é intertextual, se esse é o funcionamento mesmo da linguagem sob a forma de texto, a resenha tem isso, tem o bojo dela a intertextualidade porque ela é sobre outro texto. E para ler esse outro texto demanda outros textos, então ela materializa isso. E esse outro também, leituras preliminares significativas sobre o tema. você não vai resenhar uma obra só apenas em contato com aquela obra, você vai ter que ter uma rede ali de obras e de textos que te possibilitem resenhar, criticar, avaliar, recomendar ou não, a obra que você... a obra-fonte que a gente fala que você está resenhando. Aí, outro funcionamento, para divulgar novas vertentes teóricas, socializar o conhecimento. E aí, nesse sentido, quando vocês... Quem já está fazendo pesquisa ou quando vocês estiverem fazendo pesquisa, vocês vão ver que ela facilita a seleção de obras. Então, você vai ver as resenhas, como essa obra foi avaliada, que discussões ela suscitou, de que se trata, porque ela tem esse resumo. Inclusive, a BRT antes chamava resenha de resumo crítico. Vocês vão ver se vale a pena ler mesmo aquela obra, adentrar aquela obra, selecionar aquela obra na bibliografia que vocês estão compondo ou não. E aí, a questão que eu falei da resenha como uma prática pedagógica, como estratégia de avaliação nas disciplinas da academia. A BNT tem uma NBR, uma norma técnica, número 60, 28, que ela fez agora em 2021, sobre resenha. Eu achei curioso trazer, porque ela caracteriza no mesmo texto, resenha, recensão e resumo. E aí, ela divide... Isso, é, isso. Isso, Bianca, é bem uma questão de letramento acadêmico mesmo, porque, embora eu esteja aqui dando linhas gerais, trazendo para vocês linhas gerais de como funciona a resenha, cada professor acaba por ter uma compreensão do que é uma boa resenha ou não. Isso vai variando conforme a área, por exemplo, se são professores da linguística, se são professores da literatura, se são professores da linguística formal ou da linguística aplicada. Cada disciplina, cada profissional, cada área, embora esse gênero atravesse diferentes campos do saber, diferentes áreas de conhecimento, diferentes cursos, enfim, seja o bico na universidade, cada área vai entender o que é uma boa resenha. Então, é sempre importante ler as resenhas da área, que nem a Bianca falou, conversar com o professor para pedir o que ele, perdão, o que ele espera da resenha. Então, voltando aqui, obrigada, Bianca. Voltando aqui, a recensão, nessa cisão que a BNT faz, ela vai entender recensão como análise crítica, descritiva ou comparativa, e a resenha como análise do conteúdo, como se a recensão fosse crítica e a resenha fosse só descritiva, né? O que na prática não acontece, a gente vai entender resenha sempre como crítica, como avaliativa, como valorativa, e o resumo, apresentação concisa dos pontos relevantes do documento. Aí ela divide entre o resumo informativo, resumo indicativo, o que demanda ou não consulta a obra. A resenha, ela vai pressupor o resumo, né? Porque quando você está descrevendo uma obra, você vai estar indicando os principais pontos, você vai estar sintetizando essa obra. Aí, ó, quais são os, na prática mesmo, aí nessa meu NBR, bem engraçado, porque ela diz que a resenha é uma coisa, que a recensão é outra, mas ela fala que os dois devem fornecer as mesmas coisas. Então, a BNT está um pouco contraditória nessa categorização que ela faz. Mas, o que ela diz, o que tem que fazer a resenha e recensão? É fornecer ao leitor uma ideia do documento, analisando e descrevendo seus aspectos relevantes, ser composta por uma sequência de frases concisas, sem tópicos, sem enumeração, ser elaborada isso é importante, não dá para a gente resenhar nossas próprias obras, se a gente quer divulgar, sem pedir para o coleguinha dar uma resenhada aqui, me ajuda a divulgar, acontece muito. Então, ser elaborada por outra pessoa que não, quem autorou o documento, ser precedida pela referência quando forem publicadas separadamente. Então, essas resenhas, como a gente falou na resenha das meninas, tem aquela referência. Então, aqui, para a gente chegar na resenha, para a gente chegar na resenha, quem está se introduzindo na esfera textual, na esfera discursiva da academia, vai ter que passar por uma trajetória, vai pressupor outros saberes, que é o saber de fazer as citações diretas e indiretas, fazer a paráfrase ou reportar diretamente o discurso da outra pessoa, saber fazer a referência dessas citações, a referência do texto e saber resumir de uma maneira, enfim, que faça sentido, que seja coerente com a obra e que não se detenha em detalhes muito, em detalhes que prejudiquem uma visão global da obra, do outro texto que está sendo resenhado. Então, vamos lá. Achei muito boa essa descrição do Motahot, que está nesse texto também do Marcos Aibuturi e Júnior. Para quem está, assim, precisando de um suporte para conseguir para a escrita da resenha, eu, de novo, recomendo muito esses dois materiais. Eu preparei essa conversa a partir desses dois materiais. E aí, esse Motahot, o que ele vai falar? que a resenha vai ter quatro ações, que vai ser a apresentação, a descrição, a avaliação e a recomendação ou não. E aí, como eu falei ali, vai fazer uso de outros gêneros e de estratégias da situação direta, etc. Pessoal, para trazer os componentes da resenha, eu fiz uma coisa que eu fiz um meio de extripador com textos e fui, que a gente não vai conseguir pelo próprio tempo, pelo próprio formato, a gente não vai conseguir ler em profundidade o texto como seria, por exemplo, em uma aula. Mas o que eu quero mostrar para vocês são elementos e como que dois textos tiveram essa estratégia. Um, eu trouxe a resenha das meninas, eu trouxe também uma resenha que está no material do Atílio, que é do Milton Francisco, que é lá da Semântica, uma resenha feita lá em 2010, acho que se chama Vertentes, a revista que foi publicada, são duas resenhas publicadas, que estão aí em circulação. e eu vou mostrar pedaços dos textos, né? Então, o primeiro ponto aqui, voltando ao texto das meninas, o título, Problematizando Fronteiras, discussão, é muito boa essa resenha, inclusive, e o texto da Pavô eu não li inteiro, mas ele é bem interessante, eu gosto bastante da Pavô. Aí está aqui a referência completa da Pavô, quem organizou, que foi a Baronas, a Cristine e a Júlia, aí aqui está os nomes das meninas, e embaixo, como nota de rodapé, está a Minibio, o resumo delas. Minibio, acho que é uma coisa de internet, não funciona muito, mas enfim, o resumo da trajetória acadêmica. Aí vamos para a segunda ação, então a primeira vai ser essa pequena descrição, a apresentação da obra, que é um dos verbos que estão presentes nos objetivos da resenha, apresentar a obra. Então não tem uma forma, a gente sabe que é difícil começar um texto, aquela tela em branco, como é que eu faço, de que ponto eu parto. Tem algumas estratégias, não tem certo e errado exatamente, mas tem algumas estratégias que podem ajudar a pensar como se começa uma resenha. Nesse texto do Francisco, do Milton Francisco, ele não começou, por exemplo, trazendo elementos da obra. Ele começou produzindo um parágrafo acerca do assunto de que trata a obra. Por exemplo, o aluno de graduação em letras parece ser sujeito a um impasse quando se trata do estudo da semântica, em função das muitas teorias que se ocupam em escrever os fenômenos. Está sendo só de indagar qual das opções seria mais adequada. Então, assim, ele começou meio que uma discussão do tema, da área da semântica e do processo de aprendizado de docentes e de pesquisadores na área. A outra ideia é partir já dessas informações básicas do texto. Título, ano, autor, objetivo. E aí foi essa estratégia que a Bianca e as meninas tiveram na escrita do texto. Está organizado por Roberto Baronas, Tameris Cristina Bonani, Conte, Júlia Lourenço Costa, que são pesquisadores, já qualificou quem eles são, que eles são da análise do discurso, da UFSCar. O livro Linguística Folk reúne nove diferentes textos, Gianni Mairi Pavot, já publicados anteriormente em periódicos franceses. Já está dando qual é a estrutura da obra. E aqui tem um ponto, vai descrevendo qual é a epistemologia, como se aproxima do saberes... Bom dia, Laura. Como se aproxima do saberes folke. E aí, no final do parágrafo, observem que os pesquisadores ligados a essa obra defendem o rompimento de fronteiras e dos dualismos. O que adiante associaremos à transdisciplinarização, transgressão dos estudos de línguas contemporâneas. Ou seja, ali a gente está fazendo empates, mas a gente sabe que na prática do texto as coisas vão, elas não seguem essa estrutura linear. Então, as meninas ali já fizeram uma apreciação crítica mesmo na apresentação, antecipando o que a associação elas fazem com outros autores, que aí vai ser o Moita Lopes, enfim. Aí, pessoal, tem esse roteiro para apresentação da obra. Escrever algo relacionado ao conteúdo da obra, informar o título, o ano de publicação. Esse roteiro é feito pelo Butui, e pela Marquesão. Informar algo da obra, informar o título, informar os objetivos principais, qualificar o autor e descrever partes da obra. Vocês viram que essas estratégias estão nesses parágrafos que eu trouxe para vocês. O passo seguinte, depois da apresentação, vai ser a descrição dessa obra. A descrição vai ter a ver com um resumo informativo associado ao posicionamento crítico, que é o que está pressuposto na resenha. Então, isso é imprescindível que haja essa apreciação. Eu trouxe aqui uma citaçãozinha. O resumo da obra pode obedecer tanto a apreciação crítica como ser permeado. Ou seja, o que eu estou falando? Pode ser separado, pode ter primeiro um resumo da obra. A obra é dividida em tais e tais capítulos, aborda como pontos principais, etc., etc., a partir dessas estratégias. E aí, ou você pode ir fazendo, descrevendo a obra, e já no capítulo 1 o autor fazia isso. Olha, mas isso é interessante porque fazia isso. Ah, e o autor vacilou um pouquinho porque aquilo. Claro, falando de maneira mais formal, estou tentando fazer uma conversa um pouco mais informal aqui. E aí, são essas duas opções, entenderam? Ou você vai, já está imbricada a apreciação crítica na descrição ou você faz primeiro uma descrição e depois uma apreciação crítica. É mais, se vocês forem acompanhando a citação, é mais ou menos disso que trata, veicular o resumo do texto em seguida a apreciação ou distribuir ao longo do resumo essa apreciação. Aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver porque ficou bem pequeno. Esse aqui é o resumo do Francisco que eu tirei lá de como ele está citado, eu tirei um print da apostila do Marquesa Ibuturi. Vejam, já está sinalizado que ele vai descrevendo no capítulo 1 e já vai fazendo uma apreciação crítica. Aqui, no capítulo 2 fica bem claro. No capítulo 2 são exploradas hiponímia, acreditamento e pré-exposição, mas sem sequer tocar na hiperonímia, apropria-se do conceito de hiponímia. Vejam, ele já vai fazendo a sua própria apreciação. Nesse caso aí, óbvio, ela não está tocando nesse ponto, ele já está acusando alguma coisa numa crítica que parece ser talvez negativa, faltou isso, mas sempre é importante na resenha ir sempre fazendo isso com uma certa delicadeza, com uma certa elegância, enfim, essa modalização acadêmica, não é da mesma maneira que a gente conversa em outras esferas. As meninas, eu trouxe também, elas fazem essa descrição capítulo a capítulo, capítulo as vozes, senso comum, discurso sobre escola, no último capítulo, está descrevendo, é um pouco mais descritivo que apreciativo, e aí, no último capítulo, num dos últimos capítulos, as meninas começam a colocar uma qualificação do livro, demonstra precisão, eu estou aqui no segundo, um dos escritos, de unir os escritos de Marianne Pavot, demonstra precisão e equidade e se torna uma base profícua para alinhavar, incentivar pesquisas, diálogos que permeiam a linguística popular, por despertar reflexões a respeito dos estudos da linguagem. E ali embaixo, um pouco mais para baixo, as discussões populares nos parecem ser caras à linguística aplicada contemporânea, com a qual convergimos, defendemos, etc. Então, vejam, eles estão qualificando já, como, peraí, é profícua, é interessante, e já estão fazendo uma referência que pode ser associada a essa abordagem que é a linguística do Moitaló, a linguística aplicada do Moitaló, Pes e do Pênico, que são dois autores interessantes, importantes a gente conhecer para quem gosta de linguística. Então, de novo, um roteirinho. Essa leitura, para fazer uma descrição e uma avaliação crítica, tem que ser uma leitura em profundidade, uma leitura de várias vezes da obra, primeiro uma leitura, tem essas estratégias de leitura, pessoal, primeiro faz uma leitura mais para mapear, uma leitura mais rápida, depois vai verticalizando, achando os pontos, cada um vai encontrando a sua forma, mas geralmente é sugerido isso, primeiro uma leitura de mapeamento, mais ou menos é disso que se trata, que tem esse capítulo, e depois uma leitura que você vai fazendo avaliações e apreciações da obra. É bom ter o Ali Salomão, que é um pai que eu gosto muito, ele fala do olho míssil e do olho fóssil, o olho fóssil, aquele olho cristalizado, ele está falando da poesia, aquele olho que lê poesia de uma maneira passiva, e o olho míssil como uma leitura ativa, questionadora, então é importante ir lendo e estar sempre em uma posição de crítica, avaliando, pensando e comprando sempre tão facilmente, tão passivamente que o texto diz, ter uma leitura fóssil, de olho fóssil, enfim, o que diz o roteiro? Qual é a contribuição para você ir pensando enquanto você está lendo mesmo? Qual a contribuição da obra? Como o tema é abordado? Como são essas ideias? São verdadeiras? São originais? São criativas? O estilo é conciso? Há originalidade no equilíbrio na disposição das partes da obra? O texto apresenta alguma característica especial? Exige algum conhecimento prévio? Enfim. Aí tem outros pontos que é interessante estar nessa descrição. Falar qual a metodologia dos autores, da autora, qual a estruturação dessa obra, qual é o quadro de referência, a partir de quais teorias se vale, com quais teorias dialoga. A metodologia pode ser qualitativa, é quantitativa, organiza dessa maneira. Isso vai estar como essa pesquisa, como esse texto foi produzido e de que maneira. E o quadro de referências vai ser que teorias mobilizou. Veja que os dois estão em diálogo também. E aí as conclusões. O que conclui essa obra? Que ponto chega? O que nos lega? Sempre tendo esse cuidado de discernir qual é a voz do autor, porque ali vão estar em diálogo duas vozes. na tua própria voz, como resenhista, e a voz do autor do texto-fonte. Então é importante sempre cuidar para marcar onde você está se posicionando e onde o autor do texto está se posicionando. Ou o autor, ou o autor, enfim. Aí chegamos ao final da resenha. Vejam que se a gente destrincha a resenha assim, ela se torna relativamente simples. O processo mais difícil mesmo é o de resumir sem se perder em muitos detalhes, tomando esse aspecto geral do texto e em fazer essa apreciação crítica a partir de critérios, enfim, legitimados, a partir de outras obras. No final, o ponto final da resenha vai ser a recomendação ou não da obra a partir dessa crítica que você realizou. não dá para você ficar chutando, chutando, chutando a obra, no final nada, não é obra muito boa. Enfim, tem que ter uma coerência aí também. Aí, vamos pegar de novo o texto da Bianca, da Dandari e da Letícia, que elas falam. Por essas questões importantes que coloca e por uma série de outras que o texto não esgota, pela importância do debate, o livro organizado por Baronas, Monani e Costa é leitura obrigatória para aqueles e aquelas que prezam os vértices que a linguagem oferece e que a pesquisa em linguagem exige. Uma recomendação para geral, é bom para estudante, é bom para pesquisador, para quem se interessa por linguística aplicada, o livro é bom. Nesse outro caso do Milton Francisco, da resenha da semântica, trata-se de uma contribuição significativa para professores e alunos carentes, ainda já fez uma avaliação do campo, que o pessoal está carente e que não tem esse tipo de publicação. E aí, observem, os dois casos são referenciados no final, no começo tem a referência da obra que está sendo resenhada, e no final a referência dos textos que foram mobilizados, que foram colocados em discussão com a obra da resenha. Aqui o Moita Lopes e o Pênico, e aqui a Hilari, a Hilari só. É a Hilari, né? Espero que seja. Pessoal, então a gente falou um pouco da resenha pensando nesse contexto de produção textual acadêmica. Quem quer se meter em revistas? Tem um prazo, esses textos têm que ser recentes, por exemplo, eu trouxe alguns exemplos, o Fórum Linguístico são textos, obras, os últimos dois anos, trouxe textos da UFSC. A REF, a Revista de Estudos Feministas, são os dois anos para obras brasileiras e quatro anos para obras do exterior. O Anuário de Literatura, para quem é da literatura, dois anos para publicação nacional e três anos, geralmente é isso, vai ser dois anos nacional, livros, estou pensando em resenhar para, enfim, para aprimorar e o Lattes, para lançar, então últimos dois anos. Dicas finais. Ler várias vezes o texto-fonte, sempre com atenção, tentar resumir cuidando dos pontos relevantes, evitar se perder em detalhes, a resenha acadêmica é diferente de uma resenha em outras esferas de blog, a crítica não é opinativa, não fazer citação desnecessária do texto-fonte, tentar sempre fazer a estratégia da parafrasagem, então fazer esse resumo indireto, não ficar botando muita citação e ter esse cuidado para separar a própria voz, que eu já falei, da voz presente no texto resenhado. E as referências que eu usei para fazer, recomendo a leitura dessas duas resenhas, pessoal, e acredito que é isso, ninguém fez pergunta, qualquer coisa, também eu estou à disposição para conversar, para ler resenha, para compartilhar, para somar com vocês que participam do clube, e é isso, boa semana, obrigado pela presença, obrigada, Atili, obrigada, Bianca, adoro estar com vocês, um beijão e até mais. para o clube, vou botar a câmera, Obrigada.